Fala aí pessoal, tudo beleza? O nosso vídeo de hoje vai estar mostrando pra vocês como tirar manteiga de sebo bovino aquela gordura que a gente utiliza pra fazer sabão e esse sebo pessoal você consegue ele em açougue ou frigorífico esse meu eu consegui no açougue geralmente eles descartam isso aqui no açougue, joga fora se você tiver amizade com o pessoal que trabalha em um açougue é fácil você conseguir ou você pode comprar também bem baratinho mesmo e aqui não tem muito segredo não eu vou estar cortando ela em pedaços mais pequenos pra facilitar na hora da fritura aí aqui a gente já recortou os pedaços a gente vai colocar no tacho pra fritar agora aqui eu vou estar fritando aqui no nosso fogão caipira mas você pode fritar no fogão da cozinha mesmo, sem problema eu estou fazendo aqui pra evitar a bagunça pra mulher não ficar brava comigo também vamos fazer isso aqui no meu eu vou colocar no tacho eu vou colocar no tacho a garrafa aqui no tacho eu vou abrir aqui no tacho eu vou colocar na manta assim aqui no tacho a garrafa eu vou colocar E aqui já começou a fritar, vocês podem ver que já tem uma manteiga no fundo juntando E eu vou colocar mais um pouco agora, porque ela já começou a baixar o volume dentro do baixo Aí já fritou, já tem bastante manteiga já Agora eu vou tá tirando um pouco dessa manteiga Que é uma manteiga mais pura, mais clarinha Eu vou tá tirando ela pra dar uma manteiga mais limpinha Pra fazer um sabão mais fino E aquela manteiga mais escura Que vai ficando no final A gente deixa ela pra fazer um sabão Tipo sabão de bola, sabão preto E aqui se você quiser Você pode passar a manteiga numa peneirinha também Pra ficar mais limpinha ainda Eu vou colocar ela no balde E aí as impurezas que tiver nela Vai descendo lá pro fundo do balde Vai ficar lá no fundinho mesmo E a hora de eu tirar Eu vou tá tirando por cima Pra pegar a manteiga mais clarinha, mais pura Prontinho Agora essa aqui eu vou reservar ela Porque é uma manteiga mais limpa E a gente vai continuar fritando Porque aqui ainda dá pra tirar um pouco ainda no final E aí 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 Esse torresmo que tirou aqui Que sobrou Ele vai pra descarte mesmo Você vai ensacar e jogar fora no lixo mesmo Não tem muito o que fazer com ele não Aí vocês podem ver Que ficou uma manteiga mais escura Mais suja Mas ela serve pra fazer sabão do mesmo jeito Só não vai ficar um sabão clarinho Bonito Mas pra fazer o sabão de bola O sabão preto Funciona beleza Aí ó pessoal No nosso balde aqui A manteiga ficou bem clarinha mesmo Bem branquinha Lá no fundo Tem um pouco de impureza Então eu vou deixar o fundo sem tirar Pra não misturar A manteiga mais escura Com a manteiga mais clara Só o fundinho lá mesmo Que ficou um pouco de sujeira De borra de carne E aqui eu já coloquei nas garrafas Pra ficar mais fácil de guardar O nosso material Rendeu Pelas minhas contas aqui Rendeu 7 litros de manteiga Um rendimento muito bom Ficou dando 6 litros Da nossa manteiga mais clarinha Mais pura E 1 litro daquela manteiga mais suja Aquela mais escurinha Que vai servir pra gente fazer O sabão de bola O sabão preto futuramente E é isso aí pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo